Música Gente... Deixa eu falar uma coisa pra vc Eu Andei marçaltando terá ver o desfri quando acabar aqui nós devemos estar chegando a semana que vem, 70 milhões e eu quero fazer uma live lá no Velho General essa semana eu publiquei um artigo no Velho General é um artigo que é para assinantes mas que ele fala sobre a parceria entre Lá com o Batense do Canal Oste da Guerra tudo tranquilo aí pessoal? O Cristiano está me ouvindo aí? Fala aí só para eu saber se está... Sim, estou ouvindo muito bem Pessoal, boa tarde eu acho que essa daqui é uma das lives mais esperadas do ano porque o nosso convidado é uma verdadeira lenda o Vitor Butch é uma pessoa assim que a gente não sabe até que ponto acaba a lenda e começa o homem ele já é um pedaço importantíssimo na história, na conjuntura geopolítica contemporânea então é um prazer muito grande receber ele aqui no nosso canal e a presença do Cristiano Alves que foi quem fez a ponte a brilhanta também o nosso canal Cristiano é um parceiraço aqui do Arte da Guerra lamento que eu não consegui transmitir para o teu canal mas depois você sobe lá então, Vitor Anatolević seja bem-vindo a bordo se passiva Cristiano, você quer dar as boas-vindas para ele? Muito obrigado pela esta invitação e com grande prazer queria participar desta conversa e talvez expressar a minha opinião sobre aquelas questões ou sobre a situação que nós todos globalmente estamos a passar agora Muito obrigado, Vitor Cristiano, faz as boas-vindas que é a tradição do canal e a primeira pergunta é sua daqui a pouco vai entrar o Walter para uma intervenção só e o Fernando do Fala Sério Tietê a gente vai deixar um de cada vez só para não continuar a live aqui Primeiramente primeiramente eu quero dizer que essa realmente tem muitas razões para ser uma entrevista bastante esperada pelo fato de sermos os pioneiros no hemisfério ocidental a gente está fazendo esse tipo de trabalho uma vez que até onde eu saiba posso estar enganado mas o Victor desde que ele foi trocado pela jogadora de basquete nunca deu entrevista a um canal ou mesmo o jornal ocidental e o que é mais interessante alguns fazem esse paralelo é que muito antes de se ouvir falar em Evgeny Prigoz Wagner os Estados Unidos temeu bastante um homem um homem foi o mais temido pelos Estados Unidos e claro nós queremos entender o porquê queremos entender se esse temor realmente existiu alguma razão teve alguma razão dele existir por isso para a gente é uma grande honra estar aqui com o Victor que foi a surpresa do ano e a segunda surpresa que é o fato da entrevista ser em português claro não poderia deixar de ser Victor eu queria saber o seguinte de você primeiro lugar como é que você definiria como é que a gente definiria o Victor você é um soldado da Rússia como você se vê como se você se enxerga nesse painel todo definição é sempre de vezes mais importante o caminho pelo qual nós podemos compreender o que é que se passa primeiro se dizer como eu vou descrever eu sou o patriota da Rússia eu sou russo estou muito digamos orgulhoso por esse fato mas de qualquer momento isso também importante que eu estou ao mesmo tempo de bom senso internacionalista porque nós em Rússia sempre pensávamos de relações de amizade com muitos países e queremos estabelecer relações de igualidade e de mútua avantagem por isso penso que essa é uma definição mais concreta do resto que talvez muita gente estava ouvindo de mim normalmente era uma propaganda porque foi demonizado pelo Hollywood foi demonizado pelo alguns escritores e depois isso tudo foi que aconteceu no meu caso este arresto empresamento cerca de 15 anos mas felizmente consegui voltar na minha pátria na minha querida Rússia e estou aqui e quer fazer a primeira a segunda agora sim sim por favor sim Cristiano teu microfone está mudo Cristiano muito bom Victor Anatoly eu agora lanço a minha pergunta pergunta já mais vamos começar por uma mais simples primeiramente como você aprendeu o português e tantas outras línguas eu sempre tenho enfatizado que aprender línguas estrangeiras é algo muito importante para qualquer pessoa bom o português foi na instituto militar em Moscovo fim de anos 80 onde foi formado como litidante e foi mandado para servir forças armadas da união soviética em Mozambique então por isso por mim o português era uma língua que estudei bem também havia uma experiência de trabalhar como tradutor em forças armadas de Mozambique o Victor deixa eu te fazer uma pergunta muito importante toda a sua vida que é uma coisa assim embora o pessoal exagere a situação em filmes e tente demonizar você denegrir sua imagem mas não dá para negar que você tem uma vida que daria um romance daria um filme isso não tem como fugir disso em que ponto até que ponto você acha que todo o seu trabalho que na verdade a gente vê uma transição da união soviética para a Rússia o Walter Andrade chegou da união soviética para a Rússia o que a gente vê é uma uma vontade muito grande de transformação no mundo principalmente descolonização e libertação dos países da África até que ponto você se vê como importante nessas mudanças como onde que começar ok aquela época quando a união soviética foi liquidada por razão de traição de liderança da união soviética e exatamente do camarada Gorbachev que sem qualquer razão conseguiu destruir um sistema que havia muito forte fundação e por isso nós praticamente sem qualquer preparação sem qualquer digamos assim esperações fomos em nova realidade nesta nova realidade de um lado foi muito interessado de viver porque sim a união soviética foi aberta introduziram todas essas relações do mercado e ao mesmo tempo essas mudanças também foram todas aquelas mais experiências de choque terapia em economia muitas coisas foram destruídas sem qualquer razão econômica ou sem qualquer necessidade e depois já levou provavelmente mais de 15 ou 20 anos de restabelecer por menos aquela capacidade econômica primeiros anos depois de dissolução da união soviética o produto bruto faleceu mais de 40% esse muito crítico esse fator é muito crítico porque imagina que quando o governo de Yeltsin começou a introduzir aquelas reformas a inflação e os preços começaram a era uma época muito difícil para a gente sobreviver e graças a que todas as famílias em Rússia haviam aquelas ligações e também haviam ligações com aldeias conseguiram por menos não morrer de fome mas era muito difícil e por isso agora em dia nós não queremos mais passar por mesmo aquelas reformas que faziam durante a dirigência de Yeltsin segundo aqueles conselhos que daram conselheiros Estados Unidos de outro lado claro se hoje em dia vai perguntar qualquer pessoa se quer voltar ao mesmo claro que não mas ao mesmo tempo compreendemos e estamos a compreender mais o que que foi União Soviética não só de sentido de mal gerência de últimos anos mas como um projeto o que que foi o rol que União Soviética deu ao nível mundial e foi muito importante claro que hoje em dia conseguimos conservar e passamos todas as mudanças praticamente sem guerra civil esse também é muito importante fator porque há poucos países que conseguem trocar o sistema político sem a guerra civil por isso esse é muito importante para nós e talvez como estão a dizer passou muito pouco tempo para dar uma evolução histórica o que que foi como que passaram essas mudanças como que foi agora mas ao mesmo tempo hoje nós entramos em época de muitas grandes mudanças globais que serão determinar como o mundo vai viver provavelmente seguintes sem 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 ganhar muito obrigado Victor gente eu vou pedir para vocês darem o like compartilharem vamos botar nos grupos de telegram whatsapp facebook essa é uma live histórica é muito importante ouvir o Victor anatole evite aqui uma pessoa com uma história de vida simplesmente fantástica talvez seja assim eu falo sempre um dos personagens geopolíticos mais importantes está desse início de século eu agradeço muito a gentileza dele de comparecer ao nosso canal Walter está contigo representando o Fala Sério Tietê tem direito é uma pergunta que depois vai entrar o Nelsinho é bom olá boa tarde a todos agradecendo aqui o comandante Farnaso ao Cristiano a toda a equipe do Fala Sério Tietê que o pessoal estava ansioso por esse contato e é o Victor eu sou um ardoroso fã seu a sua história que pelo Brasil pelo mundo se espalhou enfim é uma história digna de ser contada foi desvirtuada por outros meios que não vem bem ao caso mas aqui eu tenho direito a uma pergunta gostaria que você nos trouxesse um pouquinho dessa sua vasta história que foi ao longo desses anos todos que virou filme até acabou virando um filme mas no longo dessa história além do trabalho em si que teve como você conta que histórias interessantes uma história que a gente pode contar sabe ao longo da vida teve algo que foi você deve lembrar foi engraçado no meio de todas essas suas idas e vindas negociando conhecendo pessoas de todo tipo pelo mundo ajudando inclusive algumas nações mas tem alguma história que é interessante que você gostaria de falar e talvez não tenha contado uma história até leve que a gente possa até dizer rir no meio de todas essas suas indas e vidas e daqui do Brasil mandando um abraço muito forte para você agradecendo essa oportunidade única que nós estamos tendo Obrigado tem razão a vida foi muito interessante e também para mim não sei uma das histórias provavelmente que para mim personalmente também era muito importante havia um encontro com um líder de grupo local ou de em África e sentamos aí bebendo um pouco de té e de chá de chá desculpe sim sim desculpe porque não falei muito tempo português e para mim vai levar um pouco de tempo para realmente começar a falar com uma facilidade agora então nós bebemos chá e falamos de várias questões da vida eu também fui muito jovem provavelmente 24 ou 25 anos e falamos de diferentes maneiras e esse homem foi muito para mim importante porque ele me disse uma coisa disse Vitor para compreender como nós aqui vivemos ou como que passa e também na vida vou te dar um conselho só tenta de ver tenta de ter o tempo de se sentar e ver como erva ou como se chama planta cresce eu disse desculpe desculpe não compreendo o que é que disse imagina estou aqui veja aquela verdadura que está a crescer a planta e tem que sentar e assistir se vai ver quando uma folha está a aumentar em tamanho e começar a se abrir então vais compreender algo e para mim disse não o que é que ela fala esse velho provavelmente esse velho talvez perdeu o último sim como é isso mas depois eu pensei nisso muitas vezes e disse que é isso vou me tentar vou me tentar de ver realmente eu compreendi e muito agradeço desse carcelo porque essa é uma forma de meditação é uma forma de primeiramente não somente ver como aquele processo passa mas muito mais como espelho de ver dentro da tua própria alma para compreender e essa talvez uma história que fez me um homem mais com olhos mais abertos para o mundo homem que sempre quer compreender novas coisas todos os dias e ler e ver o que é que se passa porque nós todos temos uma sorte imensa que o nosso criador que o nosso para nós todos deu esse como se chama o gift o desculpa o presente presente da vida e se nós todos os homens nesse planeta utilizamos esse presente de vida propriamente podemos trocar nossas vidas facilmente talvez essa é uma da história que realmente mais importante daquele período e todo que passou depois foi claro talvez mais agitado ou com muitas coisas que aconteceu mas para mim era talvez muito importante história muito obrigado de canais nacionalistas que crescem a cada dia eu estou fazendo o possível para colocar para vários canais isso daqui essa live mas a maneira que a gente pede para vocês para colaborarem com o nosso força é justamente compartilhar então eu vou passar agora para o Nelson o Nelson Davis do canal falando de guerra e falando geral tá Nelson está contigo a sua pergunta para Vitor Anatolevich Boa tarde comandante uma honra uma satisfação muito grande estar aqui abraço aí ao camarada comissário meu amigo Cristiano um abraço também aí para o senhor Vitor uma lenda viva minha pergunta ela é bastante simples eu gostaria de saber do senhor Vitor como que ele vê como que ele analisa a expansão da OTAN depois da queda da União Soviética e como o russo porque a gente brasileira pode ter uma visão do que realmente acontece lá mas nada melhor do que saber qual é o pensamento do russo como que os russos enxergam essa expansão da OTAN rumo às fronteiras da Rússia e as questões de segurança para a Rússia como que os russos avaliam isso e se Putin ele tem completa razão de estar preocupado com a segurança do seu país haja visto que houve as invasões anteriores de Napoleão e também durante a segunda guerra mundial pela Alemanha então isso para os russos é muito preocupante sim realmente porque em cada família aqui no território da ex-união soviética em cada família tem um membro da família que deu a sua vida para essa vitória em guerra mundial segunda guerra mundial e para nós quando por exemplo eu fui que foi ainda pequeno a a minha como se chama babusca avó sempre dizia não há problemas mais importante que não haja a guerra por isso para nós a situação de paz para todo nosso povo é mais importante mas infelizmente se vamos ver a história da Rússia nós sempre sofremos tentativos e ataques do ocidente seja com tentação de cruzadeiros sabem que depois de cruzados cruzados em palestina não passou conforme o seu plano ele também ao mesmo tempo o ordem teftônico também tentou ocupar o nosso território e um dos líderes neste momento o famoso o santo Alexandre Nevsky exatamente foi isso conseguiu acumular a força militar bastante de dar a batalha e completamente eliminar aquela tentativa de infringimento e isso foi em praticamente mais de 800 anos antes e depois há histórias de invasão de Napoleão e duas tentativas de alemães de ocupar ou conquistar o nosso terreno de dividir aquilo que passou com a Ucrânia e esse conflito esse conflito é por uma simples razão porque a Ucrânia como o Estado é uma formação artificial e o povo é dividido e por isso temos essa situação onde há mais de 100 anos durante a primeira guerra mundial no Astra Hungária eles pensaram como que nós podemos conseguir lutar contra a Rússia ok vamos formar um conceito da Ucrânia que é isso porque aí todo mundo que vivia na gente normal o gente normal não se vão eles perguntar quem que vocês são vão dizer nós somos russos imagina de 100 anos eles conseguiram formar uma concepção que existe uma nação diferente sim e eles têm uma língua que muito parecida ao russo mas como uma dialeto local com palavras mais usados de língua polônia porque havia mais de 300 anos sobre o controle de polônia claro que tem diferenças regionales como tem diferenças regionales em qualquer outro país basta ouvir quando estou falando português e quando o comandante Robinson quando Nelson falam português a gente percebe a diferença no sim por isso eu não falo tenho que ter mais contatos com o Brasil para compreender bem o seu acento e também provavelmente começo a falar com o acento brasileiro vou tentar pelo menos por isso essa situação para compreender esse conflito realmente teremos que compreender o que passou na história nos últimos pelo menos 300 400 anos e isso vai nos dar uma nação onde foi e onde começou esse conflito com o ocidente porque de um lado quando o nosso grande tsar o Pedro primeiro começou aquelas reformas e realmente fez muitas coisas para europeizar a Rússia neste momento introduzindo muitos sistemas europeus fez também uma grande transferação de tecnologias europeias também construiu o novo capital São Petersburgo sim essa foi uma abertura à Europa e nós de um lado um país que está a parte maior na Ásia mas ao mesmo tempo estamos também bem presentes na Europa e não temos algum problema de ser como uma ponte entre leste e o oeste só falta compreender essas diferenças e nós na Rússia temos nossa própria compreensão e nosso próprio carácter que não quero dizer que nós somos excepcionais como o presidente dos Estados Unidos a partir de Obama estava dizendo que nós somos nação excepcional não não somos iguais a outras todas outras países mas se vamos ver na carta qual é a diferença e qual é a diferença e qual o tamanho de Rússia isso foi não isso foi ajudado não pelo processo colonial mas desculpe mas por comunicação normal com diferentes populações quero para vocês dar um exemplo por exemplo naquela zona onde nós temos o o leste do Rússia que tem a fronteira com China com o extremo oriente extremo como que aí povos locais conseguiram de entrar na Rússia porque eles preferiam de pedir o tsar da Rússia para ser dentro do deves de ser com chineses porque porque as relações eram iguais nós sempre tratamos outros grupos étnicos como como se diz Paris não fomos colonizadores em senso normal de tener e colonizar qualquer área mesmo como foi a história de Ásia Central também passamos por isso e por isso nós conseguimos formar uma muito especial experiência na história mundial primeiro na Rússia sempre convivemos com musulmanos sim a parte major da Rússia são cristãos ortodoxos mas também temos hoje em dia cerca de 25 milhões de musulmanos e essas nações musulmanas são originais no centro da Rússia no região de o nosso rio de Volga que é o centro centro do centro da Rússia e eles sempre estavam aí habitando ao lado mesmo nós não podemos fazer uma linha que pode determinar aqui vivem o patares ou aqui vivem o basquires ou aqui vivem russos mesmo aldeias são misturadas que está dizer se assim esse conforme que a gente nunca fazia guerras entre eles porque se aldeias mesmo aldeias estão misturados só a gente conseguiu elaborar um sistema de não só coexistência mas muito mais relações de amizade e relações de como elaborar o sistema onde todas aquelas etnicidades na Rússia conseguiram sobreviver durante toda a história não perdemos nenhuma língua nenhuma nação e também muito mais importante na Rússia que nós todos em Rússia temos a mesma mentalidade se eu falo com um representante da Bureate que parece como um mongolo sim eles têm a sua própria língua a sua própria cultura são budistas e eu tenho amigos deles e visitamos eles centro de religião o Datsang como se chama mas quando falas com essa gente compreende que ele também tem a mesma mentalidade como tenho eu e por isso nós falamos das mesmas compreensões das mesmas problemas e também vemos como que podemos resolver isso que faz a Rússia muito forte porque nós todos que vivemos na Rússia não vale a pena qual a etnicidade nós nós todos temos algo comum esse muito importante nós todos somos patriotas e vivemos aqui nessa terra e por isso esse é uma muito importante que eu queria dizer do outro lado para compreender o que que passa praticamente porque o oeste está organizado e sempre tentando nos ocupar porque para eles esse é um grande território com muitas riquezas naturais e eles sempre querem ocupar dividir Rússia em 30 ou 40 pequenos estados que vão fazer o conflito e isso não é secreto eles próprios estavam a mostrar há poucos anos os seus planos como que nós vamos dividir Rádio Rússia em 36 diferentes pequenos estados e muito importantes para controlar os ressursos minerais para explorar o que é que a gente tem e fazer esse gente trabalhar praticamente gratuitamente para eles pensaram vamos provocar problemas entre diferentes povos criar problemas com democracia com todas o que agora passa em mundo de Estados Unidos ou na Europa e deste lado nós aqui tentamos agora sem passar sem passar e sem compreender a história muito difícil de compreender aonde nós vamos como estão dizendo a história não só o professor mas é a guarda do cárcel do prisão e se não vai compreender o que foi dito tu vais repetir de novo o mesmo processo por isso aqui vamos ver que finalmente nós estamos passando essa época quando Estados Unidos tentavam controlar todo o mundo que eles declaravam a sua posição como policemen of the world e isso não funciona mais por quê? porque países como China como Rússia como Índia como Brasil como todos os países na África já compreenderam já trocaram a sua própria mentalidade e se a gente está trocando sua própria mentalidade o que se passa? Eles compreendem o que fazer e muito mais importante que eu penso eu acho que agora realmente passa o processo de decalonização mental e muito mais importante para nós todos de compreender que o controlo dos Estados Unidos ou do elites globales ou globalistas era do controlo mental sobre uma uns códigos culturais como Hollywood como introdução de música tudo que é muito chique muito importante vem daí e finalmente outros países compreenderam não isso não vai assim nós queremos primeiro continuar aquilo que nós temos a nossa cultura sim claro que nós temos que cooperar com outros países mas ao mesmo tempo temos que conservar o melhor que nós tivemos essa cooperação entre países pode ser baseada não só de alguns pequenos um milhão como se dizem de um golden 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 dourado sim dourado que vai controlar do resto eles querem finalmente abertamente estão dizer não nós estamos fartos ou nós estamos fatigados de jogar esse jogo de democracia vamos voltar queremos solamente esclavos de novo vamos tener vamos de novo fer todos como e continuar o feudalismo 2.0 mas quero que nem Brasil nem povo do Brasil nem povo da América Latina em general nem povo da África nem povo do Índia ou China querem isso e muito mais nós em Rússia nunca fomos conjugados e por isso estamos para nós a nossa liberdade de viver como que nós queremos sem receber instruções ordens de Washington ordens de Bruxelles queremos viver nossa própria vida e não estamos a mexer com assuntos de outros países isso que é mais importante muito obrigado Victor Natalevich Nelsinho vou te liberar aqui então quero agradecer convidar o pessoal para seguir o falando de guerra a tua transmissão está sendo feita pelo falando de guerra ou falando geral falando geral comandante tá então pessoal vamos seguir o falando geral obrigado Nelsinho grande abraço para você gente vamos dar o like vamos compartilhar uma live extremamente esclarecedora o que a gente ouve o Victor Natalevich falar aqui é a visão que os russos tem de mundo que é uma visão interessante é uma visão interessante a Rússia é um país muito mais amadurecido geopoliticamente do que o Brasil então a gente precisa olhar com bastante carinho essa visão Cristiano você quer fazer a próxima pergunta sim e eu queria ao mesmo tempo também fazer uma observação eu achei muito interessante comandante uma coisa que o Victor colocou quando ele trata da questão do império rússio da união soviética quer dizer da preservação das culturas da preservação também das próprias religiões quando eu estive em Kazan na Rússia eu disse que o tempo das três religiões onde você tem no mesmo espaço uma igreja uma mesquita e uma sinagoga quer dizer cristãos muçulmanos e judeus e mais budistas sim além claro dos próprios budistas também eu conheci uma moça na Rússia ela era xamânica era yakult e tudo isso em harmonia e uma coisa que alguns canais defensores da visão de mundo britânica hoje estão querendo jogar para o nosso público no Brasil inclusive a própria Rede Globo já fez isso como muito bem observou um camarada meu também chamado Vitor é a tentativa de equiparar a colonização britânica ao modelo russo a ponto de alguns canais que hoje dizem o seguinte eles usam uma expressão completamente absurda que é a expressão colonialismo soviético aí nessas horas eu me faço a pergunta o Vitor pode responder caso ele conheça alguém aqui já ouviu falar de um zoológico de seres humanos no centro de Moscou ou no centro de São Petersburgo eu pelo menos nunca ouvi falar mas nós temos zoológicos de seres humanos em Bruxelas na Bélgia tivemos porque hoje eles já vão ter mais mas até os anos 50, 60 eles tinham zoológicos para seres humanos no século XIX o imperialismo britânico na Tasmânia promovia caças a seres humanos pais de família tomavam chá ali com as suas famílias em conjunto depois saíam para caçar tasmanianos simplesmente por esporte com falconetes carregados com pregos imagina o que é tomar um tiro de uma arma carregada com prego e essas pessoas são aquelas que hoje querem nos dizer que aquilo que eles chamam de colonialismo soviético é a mesma coisa que o colonialismo da Bélgica a mesma coisa que o colonialismo do Reino Unido a mesma coisa que o colonialismo da França quer dizer isso é um absurdo um absurdo que precisa ser denunciado e o discurso do Victor Anatolievich é extremamente importante aqui que não é apenas um discurso não é apenas uma visão de mundo mas o fato histórico que qualquer historiador por mais medíocre que ele seja vai poder confirmar isso mas passando aqui para a minha pergunta Victor temos muitas pessoas presentes aqui de Angola de Moçambique do Brasil também claro você falou da era Gorbachev e nós sabemos que atualmente na Rússia os dois seriados mais assistidos de dezembro para cá foram seriados que tratam dos anos 80 seriados que inclusive eu acho extremamente importante que eles cheguem aqui ao Brasil um deles a Slovopatsaná palavra de rapaz que se passa na época exatamente da perestroika quer dizer as consequências da perestroika do Gorbachev e o seriado GEDER ou GDR que em russo é a sigla para República Democrática Alemã ou seja Alemã Oriental ele já é um seriado diferente apesar de muito bem produzido muito interessante eu assisti todos os episódios destes seriados e eles tratam exatamente dos anos 80 os anos 80 que para muitos é a chave para que nós possamos compreender todos os acontecimentos agora do século 21 a época de Gorbachev da perestroika a época em que sobretudo os líderes soviéticos confiaram nos líderes do ocidente da OTAN dos Estados Unidos eles confiaram eu estava vendo alguns documentos há pelo menos 30 documentos que tratam das garantias dadas pelo ocidente de que eles não iriam nenhuma polegada em direção ao leste Nidium na Vastok caso Gorbachev acabasse com a União Soviética e nós vimos no que que deu os líderes soviéticos confiarem no ocidente na sua opinião a mentalidade dos líderes da Rússia hoje mudou os líderes ocidentais eles podem ser confiados como um dia forem principalmente nessa crise hoje entre a Rússia e a OTAN Bom o que que passou exatamente como liderança de Gorbachev eu eu acho esse é o meu opinião personal que ela foi o traitor porque não havia alguma necessidade de fazer esses acordos como o leste ou dar mesmo o que que passou ou artificialmente terminar a capiração no bloco de países socialistas de Europa de leste porque o sistema foi economicamente mais estável e mais funcional que ao mesmo tempo se nós sabemos da história Estados Unidos e Europa foram numa crise econômica muito grave e o que que foi que com a eliminação desse sistema o oeste conseguiu ocupar todos estes mercados e assim saíram do seu crise econômica por ser expansão porque temos mais novos mercados onde venderam tudo a partir de produtos consumidores alimentares e pronto e ao mesmo tempo nossas próprias empresas foram bem liquidados destruídos e de vez de fazer uma reforma somente comprar uma nova tecnologia ou começar a reformar em vez de destruir por isso hoje em dia nós todos bem compreendemos essas faltas esses errores que cometemos e a nossa liderança especialmente o nosso presidente Vladimir Putin muito bem muito bem compreende o que que passou e ele é o digamos assim o professor principal que sempre aproveita qualquer oportunidade de explicar o que exatamente passou por isso mesmo na última entrevista com Tucker Carlson ele estava a parte maior desta entrevista dedicar a história porque isso quando a gente compreende a história ele compreende porque que passou o que que passou não foi a Rússia que começou e isso foi muito importante e por isso penso que hoje em dia nós toda classe política toda classe de liderança econômica Rússia compreende muito bem que é muito importante de não só ser soberania política sem soberania econômica que vai inclusivamente ter a soberania tecnológica nós não podemos sobreviver e graças a Deus e graças àquele gente que durante a transição durante o regime de Yeltsin não deu todas tentativas do regime de Yeltsin destruir aquelas fábricas aquelas empresas que hoje em dia estão produzindo todas essas armas novas que estão até agora produzir o como se chama submarinos submarinos nucleares porque só por graças a esse foi um milagre como que aquelas empresas sobreviveram porque a gente aí trabalhava três quatro anos sem receber o salário mas porque a dirigência compreendeu bem a importância estratégica dessa empresa e conseguiram conservar sim claro eles fizeram muitas coisas para dar aqueles que trabalhavam comida outras coisas mas conseguiram conservar esses são eróis que hoje em dia a Rússia está respeitar muito por isso hoje em dia e fizemos o que fizemos e aquilo que passa na Ucrânia não só nós estamos fazer a guerra tchau